As Nações Unidas alertaram que há mais de um milhão de pessoas na Somália em situação de insegurança alimentar aguda. De acordo com o último levantamento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, a situação se agravou devido às chuvas irregulares, conflitos e redução da assistência humanitária. O coordenador humanitário da ONU para Somália, Felipe Lazzarini, disse que a segurança alimentar continua sendo uma grande preocupação para o país. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.